A Prefeitura de Curitiba e o Sindicato das Empresas de Ônibus assinaram um termo de ajuste para a renovação da frota do sistema público de transporte. A medida vai permitir a compra de novos ônibus. Dos mais de 1.200 veículos que circulam atualmente, em torno de 20% estão com a vida útil vencida. Nas ruas, a população cobra um serviço mais barato e com mais qualidade. Vamos ver. O termo que firma o compromisso de compra de 450 novos ônibus foi assinado pelo prefeito Rafael Greca e representantes do Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana. A promessa é que os primeiros 25 novos ônibus devem começar a rodar até março do ano que vem. Serão 150 veículos por ano até 2020, quando a frota deve ser renovada. O compromisso põe fim a um impasse e brigas judiciais entre empresas e a Urbis, que se arrastava há mais de quatro anos e impedia a renovação da frota. Nós vamos trabalhar junto com as empresas de ônibus, determinando as linhas que são necessárias, que estão mais carentes, assim, dizendo, para que a gente faça os novos pedidos, atingindo aí os 150 ônibus para 2018. O dinheiro para a compra dos 25 primeiros ônibus vai sair do Fundo de Urbanização de Curitiba, que hoje conta com um saldo de 42 milhões de reais. Uma sobra acumulada em caixa desde o aumento da tarifa do ônibus no início do ano. O prefeito garantiu que não haverá aumento no valor da passagem para custear o investimento. Nós não vamos mexer na passagem por enquanto, o contrato vai continuar a ser respeitado. O que vai haver é a recuperação do tempo perdido. Hoje, de acordo com a Urbis, dos 1.282 ônibus que circulam em Curitiba, 293 já estão rodando com a vida útil de 10 anos vencida. Para os passageiros, o problema do transporte vai além da troca de alguns veículos. Segurança e mais ônibus para não ir tanto lotado. Tem vários ônibus precários, vários que são muito cheios hoje em dia. Tem ônibus velhos, cagados, que estragam no meio do caminho. Então, é normal isso.